Música 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 Vai demorar, vai demorar Música Se vierem para se divertir vamos cantar Cantarem é bom Quem canta são os males de espanha, está certo? Quem quiser comprar meus discos procura na mesa de som que após o show autografarei, o maior prazer, está certo? Que a minha resposta? Eu! Eu! É isso, é isso, é isso É isso, é isso 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 O que é isso É isso É isso É isso É isso É isso É uma festa bonita Tem amor, temIl Noron, temPogbaia de pração Ai vai ver você não sabe? Vem, desde o meu like Ah, Ga边, Lu Certeza também é o melhor Tem amor, nem porque ele vai achar Nem que Deus önem Canem e foi o mal Prazer vai nos monto É da vida pra vida Só tem que ser que filha Bom dia, cara. Bom dia, cara. Bom dia, cara.